Olá pessoas, eu sou o Miguel, eu sou o Léo e esse é o canal PeeWee. Como a gente viu no último vídeo dessa saga, a hora do pesadelo começou a dar aquela decaída clássica das sagas de terror, né? Mas hoje, hoje a gente vai ver que o fundo do poço ele é muito mais fundo do que a gente imaginou. Vai ficar pior? Vai ficar pior. Então vai lá, prepara um café bem forte pra você não dormir, apaga as luzes e vamos lá. Se você curte Funko's Pop, precisa conhecer a Toys for Fun, a melhor loja do Brasil pra comprar Funko's de todas as linhas que você pode imaginar. Tem os heróis mais incríveis da Marvel e também da DC, tem Animais Fantásticos, Dragon Ball, Senhor dos Anéis e Movie Moments, que é aquela coleção com várias cenas de cenas épicas do filme. Cara, cenas muito legais, tipo o Hulk batendo no Loki, incrível. E a Toys for Fun é uma das poucas distribuidoras oficiais da Funko no Brasil. Então esses caras conseguem preços muito melhores do que os da concorrência. Tanto que se você entrar no site deles agora, vai encontrar uma sessão inteirinha com Funko's Pop com até 30% de desconto. Caramba! E cara, comprando mais de 300 reais nos produtos, você ganha frete grátis. E é frete grátis pra todo o Brasil, você pode morar onde o Judas perdeu as botas, que você vai ter frete grátis. O link pra você conhecer a Toys for Fun tá aqui na descrição desse vídeo, então clica lá, usa o cupom do P.U.E. pra você ganhar mais 10% de desconto. E meu amigo, compra Funko com quem é especialista no assunto. Especialista em Funko e em preço baixo. Depois da bilheteria muito abaixo do esperado do quinto filme, a New Line falou assim, Mano, deu tudo errado, não saiu como planejado, então vamos lançar o último filme da franquia. Afinal de contas, se estivesse o último no título, velho, isso ia atrair muita gente. Muita gente queria saber como é que era o final dessa saga maravilhosa. Foi assim que nasceu A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred. Ou em inglês, Fred is Dead, The Final Nightmare. O Fred morreu? Morreu! Puts, cara. E pra atrair ainda mais público, esse foi o primeiro filme da New Line totalmente em 3D. Quer dizer, não totalmente em 3D, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deve ter ficado uma maravilha. Lançado em 1991 e dirigido pela Rachel Talalay. É assim o nome dela? Deve ser. Essa diretora tava na produção de todos os filmes, então ela conhecia muito bem esse material base e ela ia se dar bem pra poder fazer esse filme. E esse filme se passa 10 anos após o quinto filme. De lá pra cá, a Alice vazou de Springwood e o Fred, que tinha se mostrado vivíssimo no último capítulo, ele simplesmente acabou com a cidade. Ele assassinou todos os jovens de Springwood. Alguns se suicidaram com medo dele. E só sobrou um cidadão, um único cidadão, que foi transportado pelo Fred. Fred abriu um portal, jogou ele pra fora de Springwood. Nesse transporte, ele caiu, bateu a cabeça e perdeu a memória. E por isso ele é conhecido como John Doe, que é um termo gringo pra corpos não identificados. É tipo João Ninguém. Só que de uma maneira mais chique. Cara, esse filme já começa mal. Porque o Fred aparece vestido como uma bruxa. Tosco! É a coisa mais idiota do universo. E eles ainda trazem uma explicação que não faz o menor sentido, que é o Fred só pode atacar Springwood. Passou de Springwood, não pode atacar mais. Como assim? Como assim? Não entendi. Como o Fred é movido a medo, como é isso que dá força pra ele, A gente tem uma teoria, a gente deduz que o Fred só possa atacar Springwood porque pessoas de outras cidades não tenham medo dele. No entanto, isso não faz sentido nenhum. Porque depois de tantas mortes e de tanto tempo matando gente, cara, não é possível que um noticiário não ia chegar na cidade do lado pra falar que tá acontecendo coisas loucas envolvendo sonhos. Mas aparentemente foi o que aconteceu. E daí o Fred falou assim, tive uma ideia. Eu vou pegar esse John Doe, vou jogar pra outra cidade. E daí assim, já que os noticiários não fizeram esse serviço, o John Doe espalha o medo por todo o país. E eu vou poder atacar todo mundo. Inteligente, né? Tá? O cara é crânio. Quando a criança é inteligente, é outro nível, olha só. Na hora de Springwood, o John começa a caminhar com um cara de louco pelos lugares e ele é encontrado pela polícia que leva ele pra um abrigo pra jovens que não são tão normais. Money come. É tipo money come, gente estranha, entendeu? Jovens que na verdade são adultos. Interpretando jovens. Entendi. Lá ele se torna paciente da doutora Maggie Burroughs. E ela encontra nas roupas do John um recorte de jornal de Springwood. E daí, cara, ele não tem memória, ele não sabe o nome dele, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe o que ele tá fazendo, nada. E ela encontra esse recorte de jornal. Então o que ela diz pra ele? John, nós vamos voltar pra Springwood porque lá a gente vai descobrir alguma coisa sobre o teu passado. Parabéns, doutora. Esse é o tal do mula. Daí eles entram num carro pra sair desse manicômio e três jovens que estavam lá falaram assim, mano, é oportunidade pra gente sair. Então esses jovens entram escondidos no carro. O Carlos, que é um garoto surdo, a Trace, que foi abusada pelo seu pai, e o Spencer, que é um drogadinho safado. Em Springwood, esses três jovens merdeiros se perdem e acabam indo parar numa casa abandonada, que sem explicação alguma vira a casa que era da Nancy Thompson e do Jesse Walsh. Vira sim? Vira. Mesmo número, tudo mais. No local, o Carlos vai correndo dormir porque ele precisa morrer logo, entendeu? Ele é um personagem que tá lá pra morrer. Então ele entra na casa, vai voando dormir e ele é um garoto surdo. Sabe o que o Fred faz nos pesadelos? Ele arranca a orelha do Carlos. Deixe-me seu ouro. Não! Peraí, é a orelha que faz você ouvir? Achei que fosse o ouvido. É a orelha. Ah, bom. E implanta outra orelha que é ultra sensível. E a partir disso, qualquer barulho que o Fred faz causa extrema dor no Carlos. E no fim das contas, o Fred faz uma barulheira e explode a cabeça dele. Já o drogadinho do Spencer, velho, adormece. E daí o Fred mata ele de uma maneira muito curiosa durante um jogo de videogame. Eles começam a jogar ali e a morte deles dá no meio do game. E, cara, aí tu percebe que o nosso amigo Fred virou uma piada. Com o passar dos anos, ele começou a ficar cada vez mais bobo, mais infantil. E essa morte é ridícula. Enquanto esses dois caras morriam, o John e a Maggie estavam pesquisando mais sobre o Fred, o passado do John. Eles sempre fazem isso. Olha só, eles descobriram que o Fred teve um filho. E provavelmente esse filho teria sido o John. E por isso ele foi o único jovem de Springwood a ser poupado. Porém, cara, olha esse babado é quente. Esse babado é quente. O Fred não teve um filho, ele teve uma filha. E essa filha é ninguém mais, ninguém menos do que Maggie Burroughs. Olha só, velho. Olha só se não é a nossa querida estraga, a hora do pesadelo se rendendo ao clichê. Dos familiares perdidos. Cara, isso tem em todo filme. É o super trunfo. É o super trunfo. Ah, não sabe mais o que fazer. Pare de perdido. Puta que pariu, hein? De novo. De novo. Tá, mas então quer dizer que a Maggie agora é vilã? Não, ela só descobriu que ela é filha do Fred. Ah, tá. Tipo Darth Vader e Luke. Exatamente. Excelente exemplo. A Maggie vai lá salvar os jovens. E aí vai lá e pega o John e a Tracy. Cara, essa mulher, ela é filha de um demônio, mas ela é heróica, né? Então tá levando eles de volta pra casa e o John é morto. Só que a Tracy sobrevive. E daí eles tem que voltar pro abrigo porque não tem mais pra onde ir. E lá eles conhecem o Doc. Ou pelo menos falam com o Doc que é um terapeuta dos sonhos. Ele não tem nenhum nome. Terapeuta dos sonhos seria tipo... O terapeuta dos meus sonhos. Ele é forte. Bonito. Gostoso. Divertido. Assiste o canal PeeWee. Esse personagem é tão importante que ele não tem nem nome. Ele chama ele de Doc. Ponto. Bravo. Eles descobrem que o Fred recebeu seus poderes de terríveis demônios dos sonhos em formato de espermatozoide. Esses demoninhos, eles meio que fizeram um acordo do diabo com o Fred, entendeu? Assim, tipo, quando o Fred tava morrendo, eles apareceram e falaram assim, ó, você pode se vingar dessas pessoas e daí você mata essa galera e traz umas mortes aqui pro capiroto, a gente vai te dar esse poderzinho. Vai suave. E foi assim que ele ganhou seus poderes. Então ele é tipo um anjo da morte. Exatamente. Que história bosta. Meu Deus. Juntos eles têm uma epifania. Pra derrotar o Fred, tem que trazê-lo pro mundo real. Novidade. Nossa. Nunca ninguém pensou nisso antes, né? Mas pra isso, a Maggie, ela tem uma ideia melhor ainda. Tem que entrar na mente do Fred. Mas pra isso acontecer, ela tem que colocar um óculos 3D e ir dormir. Qual o sentido disso? Pô, é que lembra que a gente falou no início desse vídeo que esse filme era totalmente em 3D? Ele não é totalmente em 3D. Só os últimos 10 minutos de filme são em 3D, porque essa tecnologia era muito cara e muito difícil de viabilizar. Só que daí imagina, se for ver um filme no cinema, o filme inteiro é normal e os últimos 10 minutos são 3D, cara, como é que eles iam fazer o público entender que tinha que botar uns óculos? E eles não queriam botar um aviso assim na tela? Coloquem seus óculos 3D agora. Então, eles tiveram essa ideia de botar o óculos 3D no meio da história, entendeu? Então a Maggie pega um óculos de papel safado, coloca na cara e esse era o momento em que o público tinha que botar seus óculos também. Esses caras são espertos, meu! Nossa! 3D é muito show! Na mente do Fred, ela começa a investigar o passado dele pra descobrir por que ele é assim e como derrotá-lo. E daí, cara, o passado dele é muito trágico, pois ele sofria bullying na escola, porque ele era abusado pelo padastro. Então ele cresceu cheio de defeitos, cheio de problemas mentais e, cara, ele matou a esposa dele, que era a mãe da Maggie. E aí ela fica muito pistola com tudo isso, então ela começa um agarra-agarra, muito do mal dirigido com o Fred, que parece duas minhocas se agarrando ali. E ela consegue puxar ele pro mundo real. E no mundo real, meu amigo, ela consegue pegar a garra do Fred, pega a garra, abre um buraco no peito dele, pega uma bomba caseira, coloca no buraco e, antes de explodir o Fred Kruger, ela dá um beijinho no rosto dele, larga uma frase cafona de efeito. Aí tem um monte de cena maluca, tem o Doc arrancando uma porta de ferro com a mão, tem todas essas coisas idiotas. Aí o Fred explode na explosão mais tosca do mundo, porque tinha que aproveitar o 3D. E fim de filme, graças a Deus, acabou esse filme. Peraí, o Doc era super forte? Não, mas ali naquele momento, quando ele precisou ser super forte, aí ele mostrou que ele tinha super força, acordado, né? Legal. Por mais incrível que pareça, A Hora do Pesadelo 6 foi um sucesso nas bilheterias. E muito provavelmente por causa desse nome, né? Cara, o Fred morreu. Desculpa, 3D. Eu tenho que ver isso. Mas foi considerado um dos piores filmes de 91. Cara, ninguém gostou desse filme. O público detestou. A crítica queria tocar fogo no filme. E a direção da nossa amiga Rachel Talalay foi muito criticada, porque, velho, as mortes não são legais. As cenas de combate também não são. E o Fred ficou mais engraçado que nunca. Sério, ele tá virado num máscara. A morte de Fred ainda tem a péssima ideia de querer explicar tudo o que envolve o vilão. Então eles querem explicar de onde que saiu os poderes, o que ele sofreu quando era criança, se ele foi casado, se ele não foi, cadê a filha. Eles querem explicar muitas coisas que acabam tirando o mistério do personagem. E o pior de tudo é que eles só dão respostas ruins pra gente. E esse negócio de explicar o passado do vilão, pra tentar explicar as motivações dele, isso nunca é bom. Isso nunca fica legal. Mas tudo isso seria diferente, velho, se eles tivessem usado a ideia de um jovem na época chamado Peter Jackson. Um cara iniciante que escreveu um roteiro que era o seguinte. Em Springwood, o Fred virou uma piada. Ninguém mais tinha medo dele, todo mundo achava ele um babaca. Daí os jovens pegavam no sono, dormiam pra poder bater no Fred. Só pra eu dar uma zoada nele. Negócio meio laranja mecânica, né? Aham. Mas um dia o Fred consegue matar uma dessas crianças. E aí ele começaria a recuperar os seus poderes e atormentar a vida de todo mundo. Porém esse roteiro aí do Peterzinho, ele foi deixado de lado. Os caras falaram, não, 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 deixa a gente seguir com a nossa ideia aqui, 3D. Nossa ideia é merda, vamos seguir com essa. E cara, isso pode parecer assim, pá, o Peter Jackson trabalhou em vão. Mas não, porque foi esse roteiro que o Peter Jackson fez pra Hora do Pesadelo que apresentou ele pro Bob Shea, o presidente da New Line. E que futuramente eles produziriam juntos a trilogia Os Senhores Anéis. Pelo menos alguma coisa desse filme saiu boa, né? Exatamente. Não foi o filme, não foi o roteiro, não foi a direção, não foram os atores. Foi um cara que conhecia o diretor da empresa que fez o filme que deu outro... Não abriu o caminho, Os Senhores Anéis. Bom. Em 1994, Hora do Pesadelo estava completando 10 anos. E todo mundo ficou assim, será que vai ter mais um filme? Pô, 10 anos, né? Memoração, né? Memoração, tem que ter mais um filme, né? E aí o Wes Craven, que já estava muito insatisfeito com as continuações, ele não tinha achado nada bom, foi lá e trocou uma ideia com o Bob Shea. O Bob Shea, presidente da New Line, falou, Mano, a gente matou o Fred, a gente sabe que a gente fez isso, mas eu acho que dá pra trás de volta, hein? O que é que tu acha de fazer mais um filme? O Craven aceitou e então ele reassistiu todos os filmes da franquia Hora do Pesadelo. Que pena que não tinha filme na época. Ia facilitar muito a vida dele se ele pudesse assistir a nossa saga, mas não tinha. Então ele teve que ver todos os filmes e ele chegou à conclusão de que simplesmente não tinha como continuar aquilo lá. Que o emaranhado já estava muito tenso, entendeu? Não tinha o que fazer. Então ele veio com a ideia totalmente nova de pegar os atores lá do primeiro filme e fazer uma nova história na qual eles interpretassem eles mesmos, gravando um novo filme, A Hora do Pesadelo, e sendo atacados pelo Fred Kruger. E assim nasceu A Hora do Pesadelo 7, o novo pesadelo, mais conhecido como Wes Craven's New Nightmare, escrito e dirigido pelo criador da criatura. Na história, a Heather Langenkamp. É assim o nome dela? Deve ser. Tu que é um especialista em nomes? Deve ser assim. Ela fez a Nancy lá no primeiro filme. E aqui ela é catada com o seu marido Chase e tem o seu filho Dylan. E ela tá vendo a sua vida e tá fazendo um novo filme. Só que ela vai dormir, velho. E ela tem um pesadelo muito estranho com o Fred, em que o Fred começa a matar os membros da produção desse filme. Só quero falar que eu que sou especialista em nomes, preciso falar que o nome do garoto é Dylan, e não Dylan. Tudo bem. E olha só, na vida real, realmente tá rolando uma produção de A Hora do Pesadelo, onde o marido dela trabalha, e onde esses caras com quem ela sonhou, eles realmente trabalhavam lá. E olha só, no dia seguinte, eles não apareceram pra trabalhar. Alfredinho, tu pegou esse? E o pior é que o Fred começa a atormentar o filho dela. E aí, como o Leo gosta de falar, a porca torce o rabo. Ela liga pro marido dela e fala, ó, o Pia tá louco, faz alguma coisa. E daí, quando o marido dela pega o carro pra ir salvar o menino, olha só, mano, o Fred ataca ele no carro, ele dorme, bate carro e morre. Uma parada legal desse filme é que ele trabalha muito bem a ideia de metalinguagem, ou seja, quando o material é utilizado no próprio filme. É um filme que fala sobre si, porque ele sabe que ele é filme. Então ele começa a fazer várias referências ao passado, pegando cenas clássicas que já aconteceram, personagens clássicos que voltam, várias citações pra quem é fã da saga. E o legal dessa metalinguagem é que esse filme pode trazer vários atores dos outros filmes, interpretando eles mesmos. Então, enquanto o Dylan vai pirando o cabeção cada vez mais, porque depois que o pai dele morre, aí a coisa desce a ladeira valendo, assim. E aí começa a aparecer todo mundo, desde o primeiro filme aparece o John Saxon, que era o pai da Nancy, aparece o Robert Englund, aparece a Lin Shay, e até o Wes Craven, que tem um papel importante aqui nesse filme, porque é ele que revela que o Fred é, na verdade, uma entidade maligna que existe há milhares de anos. E essa entidade, velho, ela assume diversas formas, e ela vive, como o Leo falou, há milhares de anos. Então ela vem matando inocentes há muito tempo. Só que ela pode ser capturada por bons contadores de história. O cara pode capturar essa forma, botar na história dele, e ela continua vivendo ali na história, sem matar pessoas inocentes na vida real. E foi exatamente isso que aconteceu, quando essa entidade ficou presa na forma do Fred, na história de A Hora do Pesadelo. Ela ficou lá durante vários anos, até que desde o sexto filme da franquia, quando eles disseram, bom, acabou, Fred morreu, aí ela, uou, não tenho mais uma história pra ficar presa. E agora, o Wes Craven, fala pra Heather Langerkamp, Langerkamp? Tu que é o especialista? Exatamente. Que a única maneira de eles conseguirem manter essa entidade ocupada, de eles fazerem ela parar de matar gente no mundo real, é criando uma nova história, um novo filme pra manter ela lá presa, ocupadinha. Que conveniente, senhor Craven. Só que a Heather fala assim pro Wes Craven, mano, sai daqui que eu tô muito mais preocupado com o meu filho, que depois que o pai dele morreu, ele ficou birutinho na cabeça. Então ela leva ele lá pro hospital, ele é sedado, e daí, velho, nesse momento, a gente pode ver em detalhes a nova versão do Fred matando a babá do moleque. O visual do Fred tá bem diferente nesse filme, porque aqui ele seria a entidade real, e não o personagem dos filmes na hora do pesadelo. Então ele parece muito mais ter o rosto dilacerado, em vez de queimado, parece que arrancaram partes do rosto dele, daí dá pra ver os músculos, os nervos embaixo e tudo mais. É diferente e você pode achar melhor ou pior. O próprio Wes Craven ficou em cima do muro, ele falou assim, mano, quando eu penso nisso, às vezes eu acho que foi uma ideia genial, e às vezes eu penso que foi uma baita de uma cagada. Então, eu não sei, pra mim ficou uma bosta. Eu também não gosto. O Dylan sai desse hospital parecendo um sonâmbulo maluco, a Heather vai atrás dele, consegue encontrar o garoto, eles voltam pra casa. O problema é que a casa deles, ela começa a virar a casa dos filmes. A rua vira a rua Helmy. A casa passa a ter aquele aspecto da casa da Nancy, tudo começa a virar o filme. É como se o Fred estivesse se sobrepondo à realidade, as duas coisas estão se misturando. E aí o Dylan é capturado por ele, ele vai pra uma espécie de reino do Fred, um lugar muito doido. E a Heather sabe que ela precisa salvar o filho dela. Então ela se entope de pílulas pra dormir, e vai junto com ele. E no local, ela batalha pela vida do seu filho. E mano, a Nancy já foi uma personagem porradeira no passado, como personagem. E como atriz, ela é igualmente porradeira, e ela consegue, velho. Ela consegue pegar essa entidade, ou o Fred, como você preferir chamar, e joga numa fornalha e consegue derrotá-la. E daí eles voltam pro quarto do Dylan, porque eles acordam, e lá na cama, tá o roteiro de tudo que aconteceu, e ela começa a ler pro seu filho. Encerrando assim, o novo pesadelo. O sétimo filme da franquia foi um fracasso de bilheteria, e se tornou o capítulo menos lucrativo de toda essa saga. No entanto, a crítica gostou desse filme, e o público gostou muito dele. Tanto que, o próprio Robert England fala que esse é o filme favorito de toda a saga pra ele. Ele não viu o de 84? Acho que não. O uso da metalinguagem durante todo o filme, velho, foi inesperado, e funcionou muito bem, e fez com que o West Creamy pudesse trazer várias coisas que a gente adora da saga, de volta. Então, várias referências, personagens, situações, várias coisas foram homenageadas. Então, é tipo um filme muito divertido de assistir. E vale mencionar as cenas em que alguém leu uma página do roteiro, e daí a gente para pra prestar atenção no roteiro que eles estão lendo, e realmente é um roteiro real, com as falas reais e tudo mais. Isso é legal. Você fica pausando o filme pra conferir. O Retorno de Jess Craig fez muito bem a franquia, e velho, ainda plantou aquela sementinha que ia brotar lá em Pânico, que virou um sucesso nos anos 90. Esse filme, Pânico, é muito bom também, e o PeeWee já fez uma saga inteira sobre esses filmes. É só você clicar aqui, ou na descrição, e assistir, porque vale a pena. O novo Pesadelo ainda funciona muito melhor como uma despedida do Freddy Krueger, né? Porém, antes de ir embora, ele ainda estava devendo uma coisa pro povo do mundo inteiro. E é isso que a gente vai ver agora. Desde o primeiro filme da Hora do Pesadelo, todo mundo, todos os fãs falavam assim, cara, quem é que vence uma batalha? Freddy Krueger ou Jason Voorhees? E todo mundo ficava falando sobre isso, e ficavam fazendo teorias, e montando vários cenários possíveis pra essas lutas, só que, mano, não tem como acontecer isso, porque o Freddy Krueger é da New Line, e o Jason é da Paramount. Então, como não era da mesma produtora, eles não tinham como fazer um filme junto. Porém, mesmo assim, as produtoras se conversavam e falavam, mano, acho que dá pra fazer um filme em dia, né? Dá pra fazer esse crossover, só que isso nunca aconteceu. A treta é que esses caras nunca chegavam a um acordo em absolutamente nada. Se ia ter água ou café no set, se o roteiro era X ou se era Y, os caras, eles simplesmente não conseguiam acordar absolutamente nada. Por isso, esse filme só começou a ganhar algum tipo de produção lá em 1989, quando a Paramount perdeu os direitos de sexta-feira 13, e logo eles foram vendidos pra New Line. E a partir daí, sim, a New Line tinha os direitos das duas franquias, e eles podiam fazer um filme. Só que é 89, né? O filme foi sair só em 2003. Pois é, porque os caras passaram por mais de 15 roteiros, jogaram fora mais de 7 milhões de dólares, fazendo história, refazendo, e eles não conseguiam chegar em lugar nenhum. Até que chegaram. Até que chegaram. E assim, em 2003, Fred vs. Jason ganhou vida. 14 anos. Na história, o Fred Kruger está impotente após perder, velho, pra Springwood. Springwood esqueceu dele, então ele não tem mais poder, ele não consegue mais entrar nos sonhos das pessoas. Então ele tem uma ideia muito maravilhosa, que é entrar nos sonhos do Jason Voorhees, como Pamela Voorhees, incentivar ele a voltar dos mortos, e matar uma galera em Springwood. A galera em Springwood vai achar que é o Fred, e daí vão começar a ter medo dele de novo. O miserável é um gênio! Ele consegue fazer isso, o Jason sai matando gente, só que o problema é que o Jason está matando tanta gente, mas tanta gente, chega uma hora que o Fred pensa, caraca, não vai sobrar ninguém pra mim. E aí sim, eles começam a tretar um com o outro. A gente não vai entrar em detalhes desse filme, porque a gente já falou sobre ele em outro vídeo. É só você clicar aqui, o da saga do Jason, a gente falou sobre toda essa história, explicou tudo, clica lá, e depois volta pro finalzinho desse vídeo. Mas pra quem ficou aqui, Fred vs Jason foi o maior sucesso de bilheteria dessas duas franquias. E apesar de não ter sido aclamado pela crítica, ele agradou muito aos fãs, todo mundo curtiu, porque é legal ver esses dois se pegando no pau lá. E aqui o Fred realmente o vilão da trama, ele realmente assume esse papel de ser o cara que vai juntar os dois pra fazer eles brigar. E cara, às vezes pode ser um pouco pastelão, e aqueles comentários do Fred serem um pouquinho toscos, mas funciona bem na trama. Mas como a gente já falou, o link pra você assistir o nosso vídeo falando sobre esse filme tá aqui na descrição, então vai lá assistir, enquanto não sai o próximo vídeo da nossa saga Hora do Pesadelo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele like maroto, vídeo de saga da trabalho, o Leo sofre, eu sofro, a gente trabalha, velho, a gente soa, eu suei, editou esse vídeo aqui, então por favor, dá aquele like maroto, comenta aqui, se inscreve no canal, e marca o sininho. Se você é fã do P.W.E. você também pode seguir a gente nas redes sociais, me segue, segue o Miguel, segue o canal P.W.E., e se você é muito fã, aí você também pode ser nosso padrinho. O link tá aqui na descrição, e padrinho do P.W.E. participa do nosso grupo no WhatsApp, e faz vídeos com a gente. E agora, olha só, uma novidade, o canal P.W.E. gravou um podcast. Cara, tá difícil de lançar, tá difícil de editar, isso toma tempo, não é tão simples, mas se você quer ouvir o podcast, por favor, comenta aqui embaixo, quero ouvir o podcast do P.W.E., porque daí a gente sabe que a galera quer ouvir, daí talvez a gente dá uma corrida. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Como que tu ouviu, senão tá pronto. Mentiroso! Mentindo na cara de todo mundo. Assista outros vídeos, enquanto ele pensa na mentira. Desculpa.